Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Aqui, São Januário, vitória do Vasco 1x0, o sofrido. Como disse meu amigo Emerson Rocha, ser Vasco é uma tranquilidade, né galera? Só que não, que jogo difícil, até rouco, gritei muito. Vasco fez um jogo muito bom no primeiro tempo, podia ter liquidado o time do Ceará, que jogou muito mal, foi muito mal o Ceará, não conseguiu passar do meio de campo. No segundo tempo, o time meio que titubeou, o Ceará ganhou um pouco mais de corpo, mas na força dessa imensa torcida, quase 19, mais de 19 mil torcedores, um público espetacular. Não sei, talvez tenha sido o melhor público do Vasco nos últimos 5, 6, não sei quantos anos, prometo apurar, mas isso foi fundamental, essa massa venceu o jogo de hoje mais uma vez. O Vasco entra na parada da Copa América, agora longe da zona do rebaixamento. Longe nem tanto, mas está fora da zona do rebaixamento. E uma informação, que a gente conseguiu apurar durante o jogo, no intervalo do jogo. Não sei se é o jogador que eu estou apurando que possa ser o jogador que o Vasco vá trazer, mas é um negócio que está encaminhado. O Meia Marquinho, jogador de 31 anos, que vai fazer 32 anos agora em julho, que jogou na Roma, jogou no Fluminense, salvou o Fluminense de um rebaixamento. Estava jogando no Atlético do Paraná em meia, joga também como ponte esquerda. Houve um contato com o Vasco, o técnico Vandeleiro Chegou gosta muito desse jogador e as negociações estão bem avançadas. A gente vai apurar isso mais durante a noite, para amanhã poder trazer mais informações para você. Volto a dizer, não sei se é o jogador que nós informamos no vídeo da tarde, pode ser que seja um outro jogador. Me informaram que era um jogador grande, um jogador de grande porte. Marquinhos realmente não é. Vai ser muito bom o jogador, conheço muito. Jogador canhoto, armador, não é tão velho, tem 31 para 32 anos. E você vai ver aí algumas informações a respeito do desempenho dele no último Campeonato Paranaense. Ele foi eleito o melhor jogador do Atlético do Paraná, o melhor jogador do Campeonato Paranaense. É uma negociação que está em curso, pode ser fechada a qualquer momento, mas Marquinhos deve ser reforço do Vasco para o restante do Campeonato Brasil. É isso aí, turma. Um grande abraço, curta, compartilhe, se inscreva no canal, adicione o sininho da notificação. O Vasco fora! Vasco! Fora da zona de rebaixamento! Tchau, turma!